E aí galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área, tô aqui na academia Redfish, academia que não é isso que toma conta, academia par de casa, tô fazendo o meu treinozinho, primeiro treino do dia, vou tomar aqui utilizando a bucharia mostra, hoje vai ser um dia diferente, vamos gravar no estádio do Corinthians aqui perto, que é perto de casa até, vou gravar um conteúdo diferente pra vocês, eu só fui uma vez no estádio, agora eu vou ir a segunda vez, vamos levar a casa maromba também, só que hoje a gente vai num sistema diferente, a gente vai de camarote, caralho, você tá rico né, quem falou agora foi o Bruxo, tô rico não Bruxo, tamo aí negociando com a Jolie mano, patrocinador do Corinthians, caramba mano, olha onde o canal tá indo, outro patamar Celso, tudo isso é graças a vocês, acompanha, que fideliza, e serei eternamente grato a vocês, só tenho vocês mano, hoje eu só tenho vocês e a casa maromba mano, tamo junto, acompanha, vídeo novo se iniciando, atoguro na área, fideliza no like, no comentário. Se é que é de São Paulo galera, quiser levar a motoca Free Fire, tá sendo vendida, a galera entra em contato, mas corre? Entra em contato e corre, porque a gente fala o preço pessoal. Ah pô, conta a tabela dela, tem que ver ali né. É, o pessoal tem que acreditar pai, é uma moto top, a Free Fire, moto dos vídeos, do dia a dia. Moto do, moto do, a Pantera Negra aí velho, tá zero mano, toda revisada pelo meu mecânico, né. ZX6, eu vou deixar todas as especificações, no final desse trecho aqui, pra você que estiver interessado, e chama o Vesgo aí. Olha o menor do funk aí. O que que ele trouxe aí Vesgo? Hã? O que que foi? O moleque trouxe um presente pras meninas, pras meninas fazendo aniversário hoje, pô. Que menina pai? Pra Cindy, pô, a morena. Ah mano, tá zoando. Pô mano, mas duas tão fazendo aniversário hoje, é? É pai, isso que eu tô falando. A dividir as duas. O chocolate velho, é isso mesmo? Chama elas lá pai. É mesmo. Pô mano, chama Cindy a cara, e guarda aí, guarda aí na bolsa. Guarda na bolsa. Moleque Zica, mano. Zica né, eu sei a intenção dele, sei. Qual dele aí pra nós aí. Moleque Zica, inteligente né. Ah, malandreca né. Você não tá? Tá descendo aí? Tá robozão. Robozão né, cara. Robozão né. Robozão é a franga. Os meninos aí. Tá bem? Muito bem. Ainda que vocês fazem aniversário hoje? Sim. Hoje mesmo? Gêmeas de aniversário. Quantos anos você faz? 20. 20? Nossa, novinha hein. Você? 26. Tá rodada hein, filha. Eu tô acabado. Eu tô acabado. Eu tô acabado. Eu tô acabado. Para de beber. O menor trouxe um presente pra vocês aí ó. Obrigado. Boa tarde primeiro. Boa tarde primeiro né. Boa tarde primeiro né. Boa tarde. Boa tarde com as duas. Obrigada. Precisa aí o bagulho, Kitty. Ah, minha. Ah, uma florzinha mano. E a dieta? É de vida. É de vida. Opa, não abraça muito forte não pai. Gente, olha que ganhei. Tá lindo. Obrigada. 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 Caraca. Ela vai dividir pra cá. Presente novo aí. É. Deixa eu tomar aí. Deixa o chocolate lá no pôde. Fala, pô. Os meninos aí com a latinha de menina na mão. Deixa eu tomar um monteio. Olha lá pai. Beleza. Tá bem aí? É tímido o Thiago. É tímido? Tá com nós. Tá, tá, tá. Tá. Olha mano. Aí sim pai. Fez a média aí com as meninas aí. Sim. Ganha uns pontos aí né. Ganha uns pontos. É romântico né. Tá vendo? Ah é. Comigo é irmão. Aprenda. Olha lá. É homens, aprendam. Sabe algum funk romântico? Você falou pra elas que vai ser MC famoso? Vai ser mesmo? Ele falou que vai... Ele falou que vai... Todo mundo aqui ó pros lábios. Tô lá. Muito bem. Com o Marote VIP. Olha lá pai. Nossa. Caralho dele. Tá com um... E moleque, tem futuro você acha? Tá cara, o talento hein. Talento, você viu uma nova lá pai dele? Cadê ele? Já esqueceu já a música? Não. Esse é assim ó. Que desintoca o foguete da garagem, corta becos e vielas na sua comunidade, que hoje é sexta-feira. Dia é de partir com os laudes, encostar pros parceiros, leal, real de verdade e os falsidade. Que fecha a cara, nós passa de ser bemil, só dando gargalada que nas antigas nós sofria. Então vamos desfrutar de todas as nossas conquistas em outro patamar. Que uma Mercedes eu... Que uma Mercedes eu lancei. E a favela eu parei. E como de costume, com os malas que eu encostei. Caraca, rapaz. Dá pra levar ele naquele DJ lá que vocês foram? Pesado hein. Qual pai, você queria? DJ que você fechou com o Atila, que você curtiu o trampo? O Avel F3, moleque é bravo, família. Calava pra gravar uma música aí. Aí pra ele, no dia que eu fui lá gravar, ele chegou depois. Se ele tivesse chegado lá, tu já tinha levado ele. Vou organizar pra vocês essa fita aí, pai. Pode ser. Demorou? Demorou. Aí já tem os foguetes pra não gravar, ó. Já tem os opa, tudo bom? Já tem os foguetão aí, pai. Falta mais o quê? Só as naves só. Qual o seu sonho, pai? Meu sonho é ter essa bichona aqui, ó. Hornet, pai? É essa. Essa bichona aqui, ó. Caraca, pai. É sonho do DN também, né, pai? Hornet? Hornet. Eu tava falando pra ele agora. Falei, pai, você é louco. Não dá. Essa não dá. Fala os moleque, fala os moleque. Que porra, ó. Aê, mas o que o nosso pode nós vencer na vida vai ser isso daqui, ó. Quebrada venceu, pai? É, eu venci daí, ó. Tá com nós, depende de nós vai voar, pai. Vamos gravar a primeira música lá, pai. Já leva ele no DJ lá do watch. Vamos, vamos. Vai, R3, é o melhor. Mas aí ninguém? Quebrada venceu. Então, quebrada venceu. Não ia mandar a música lá, senão gravou o watch? Gravei, gravei. E aí, cadê? Agora tá esperando mandar. Já chamei ele hoje pra nós... Vai, R3, é. Oi, quantas vezes eu tentei, quantas vezes eu liguei, quantas vezes eu chorei por ela. Oi, quantas vezes eu tentei, quantas vezes eu briguei, quantas vezes eu chorei por ela. Logo menos música não. Ah, pai. Vem, agora mandam pra mim e pra Karen, pra nós que ele vai estar. Uma rima? Pra nós duas. Isso é rima na hora? É. Eu vou te dar um papo reto, porque aqui nós desenrola as meninas que pediu pra mim. Uma rima na hora. Isso não foi gaguejado, eu quase engasguei com a granola. Mas pode ficar tranquilo que os moleque aqui desenrola. Ah, lá. E dá um papo reto, ó. Bom aniversário. E pra duas lindas eu desejo os parabéns. Tá aqui no meu coração, tá guardado e fechadão. Tudo nosso de verdade. Um beijo, meus amorzinhos. Desenrolou, desenrolou, desenrolou. Então é isso, galera. Domingueira, rapaziada aí. Vamos se arrumar. Hoje tem jogo do Coringão. Vamos lá assistir. Tô mutuando. E aí, pai? Passou três dias aí? Dois dias e meio? Não sei, Tog. Foi. Curtiu? Foi muito bom a experiência que eu tive. O Vesgo, o Fabriziz. Foi até difícil falar, né? Fiquei emocionado. Mas aí, curtiu a casa? Cara, os caras me recebem. E as meninas? De boa. E o pré-treino? Bateu? Nossa, bateu pesado. Mas já sou viciado em pré-treino, hein? Sou viciado, então já tava acostumado. Mas, mano, bateu. Então é o seguinte, galera. Esse é o Guilherme. Foi o primeiro participante aí do Você. Na Casa Maromba. Fechou com o Vesgo. Com o José. O José é quem? Foi o José. José. Você não responde, né? A galera tá reclamando disso. Não, mas é porque você não esqueceu já. Vai caminhando. Então é isso, galera. Se você quer estar na Casa Maromba aí, manda mensagem pro Vesgo aí. Manda na ideia certa. Você mandou na ideia certa? Fez acontecer? Exatamente. Eu tenho mandado na ideia certa, pai. O pessoal tá confundindo muito o WhatsApp pra pedir uma oportunidade, alguma coisa. E eu já fiz o investimento com o valor que você chegou aí, pai. Eu vou mostrar no canal. A hora que eu comprei, pai. Uma surpresa aí pra galera. Não sei o que que é. Sabe o que que é? Sei. O que que é? Bebedor. Bebedor pra galera, pai. Não tem água gelada, né? Fico puto quando eu vou beber pré-treino, tem água gelada, velho. Então eu vou comprar um igual da academia, né? Valeu aí pra você ter ajudado a gente a acontecer isso. Tamo junto. E você nem chegou a ver a obra aí no canto, né? Eu não consegui, que aí sabe um dia a gente consiga. Tamo junto aí, as portas tão abertas aí agora. Eu vou fazer um vídeo, Toggy. É, só de como foi, né? Experiência aí. Minha passagem, experiência. Ninguém dorme, né? Já tá testando já o capacete aqui. É capacete piruzinho, pai. É capacete quebrada. Aqui, ó. Tá o nosso site aí, com os adesivos, colantes, sem miséria pra vocês e é isso. Caraca, tamo aqui perto do Itaqueira. Eu nunca vi isso tanto de gente, velho. Olha aquilo ali, mano. Mano, a rua ali empesteada, velho. Nunca vim aqui em dia de jogo. Ó, os caras tão seguradão, já buzinando, velho. Caraca, gente pra caraca, velho. Eu ia passar no shopping ali pra comprar uma camisa. Nem vou, os caras pararam tudo no shopping pra... pro estacionamento, né? Acho que a gente tem estacionamento VIP lá no estádio. Vamos ver qual que é. Nunca vi tanta pessoa reunida, velho. Mano, eu tô tristão, velho. O cara bateu o golzinho dele ali, falou. Se pega a visão. Puta, mano. Nossa, mano. Bate no Camaro, mas não bate no golzinho, velho. No golzinho, não. Puta, que cara tá... Mano, no golzinho, não. Tá louco. Bateu no meu golzinho. Isso é louco. Tô me no estacionamento. Olha os caras aí, pai, olha lá. Olha o Fusqueta. Chama. É nóis, pai. Tamo junto. É nóis. Vamos pro estacionamento aqui, ó. Tá pego, ó. O estacionamento é 3. Vamos ver qual é. Aqui é o sistema de receber a galera no estádio, mano. Muito lento, velho. Tô quase uma hora e pouco pra estacionar. Uma hora não. Uns 40 minutos aí. E muita via. Muito foda, cara. Pra estacionar, tá embaçado. Chama. Mano, 90 pau estaciona. Nossa. Ainda bem que a gente tá com o VIP aqui. Vamos ver se vai o VIP. Agrava aí, pai. Valeu, cara. VIP bom, cara. 90 pila não dá, não, mano. Vale a VIP, camarote, vai ligar. Acho que são os camarotes, pai. Isso mesmo? Só que tá barotão mesmo, hein, pai. VIP bom, hein, pai. Tá pra ficar ficado, aquele é muito grande, né? Tá bom, pai. Vale a VIP, só os VIP mesmo, hein, mano. Só os carral aqui. Olha, tem sobre estacionamento, velho. Chegamos em 4 horas. Vamos ver qual que vai ser, ó. Discover, só, bem. Mano, passa vergonha de camarão, não, mano. Camarão, ó. Vou deixar pra vocês, mano. Eu não ligo muito pra futebol, tá ligado? Eu sou goleador, mas eu não... Sei lá, eu não ligo pra time. Eu só era time da escola, time da faculdade. Tocou pra mim, era dedão. Então, toma aqui. Ó, elas não tão entendendo, mano. Mas é youtuber. Vai ter que gravar. É, moça, já segue nós aí, ó. Eu não sei porque eu não... Já segui mais aí, mas porra você. Não precisa ficar tranquila, não. Seguinte, apajada. Eu vou sortear essa camisa, porque eu não ligo pro futebol. Então, vai ser essa camisa. Ela falou pra mim que é do Ronaldo, né? É do Ronaldo. É do Ronaldo. Ela falou. Se ela estiver errada, culpem ela. Moça, eu parcelo em 12. Se não é youtuber, tem que pagar a mesma coisa. Eu tô mais duro que o... Todo mundo aqui. Eu sou parcelo. Quem disse que youtuber ganha dinheiro? Você. Eu não disse. Tô quebrado aqui usando ouro fosso. Tudo... E esse monte de tatuagem? Você pode tatuagem gratis? Eu ganho. Tatuagem ela ganha, não paga não. Nossa, eu ganhei uma pra mim, então. É que é a hashtag gratidão, certo? É, então, ó. Faz assim, ó. Eu vou te seguir e você me dá uma tatuagem de graça. Mas por que você ganha tatuagem? Eu vou roubo pra ela a tatuagem. Ó, tá vendo, hein? Tá, tá gravado. Quebrada venceu? Tá fazendo o levo. Não, depois eu dito. Você acha que eu vou ir pra não pegar ela, né? Vou colocar a camisa. Tem que tirar? A camisa? É, eu falei, tem que tirar. Dá pra tirar aqui? Porra, tô gordo. Mas eu vou sortear pra vocês, ó. E aí, vai me dar uma tatuagem? Vou te dar sua tatuagem, tem... Você pega o contato dela, pô? Pega o contato dela que ela vai tatuar. Quero ganhar uma coisa também, mas eu não quero tatuagem, não. Mas eu quero ganhar uma coisa. Ah, mano. Mas tatuagem, ó. Ela tem tatuagem também, ó. Eu tenho. Adoro pra casa. Eu vou querer tatuagem também. Vamos sortear essa camisa pra vocês aí, quem é corintiano. Mano, não tem preconceito com quem é corintiano, palmeirense. Pra mim, eu não ligo, não, mano. Agora é um jogador de futebol, velho. Na escola. Fá fora essa camisa. Parece camisa, velho. Topper, Calunga, 1885. Pesado, velho. Olha, essa aqui toda autografada. Pega a visão. Qual é a chance, pai? Sócrates. Nossa camisa, como que era, mano. Tá ruim? Puta, tá 1x0 pro Fluminense já, velho. Só pra eu cobrir a camisa, velho. Tamo com. Mano, olha isso aí, mano. A torcida ali é pesada, mano. Ó, lá no meio. Mano, tava vendo o nosso camarote, tá pesado, mano. Ó, Guaranazinho 0, Coca 0. Isso é louco, mano. Ó, tá passando ali a TV também. Ó. Ar-condicionado no talo. A Julipe chegou pesada, hein, mano. Isso é louco. Olha. Olha a chance, mano. Caralho, a torcida tá como, mano? Legal pra caralho, mano. Segunda vez que eu venho no estádio. Tamo como, mano? Tamo. Marmitinha. Mas o camarão vai ver em peso, ó. O camarão é tão pesado. O Ceará venceu, pai. Primeira vez. Primeira vez, ô Mamurana, no estádio? Segunda. Mas pro Corinthians é a primeira vez, né, pai? É corintiano, garai. Comprei até a camisa aqui pra sorteão. No original. Sério? É, pro Corinthians, é pro Ronaldo. Vou sortear pra galera aí. Aí sim, hein, pai. Você acaba? Tá causando, pai? Tá de correca mesmo? Ó, meteu sacada aqui, velho. Fizinho que eu tô olhando torto pra nós. Olha o sacado, mano. Você tá? Não tá olhando torto pra nós? Ah, sim. Todo mundo lá tá aqui, mano. Ó, já tava olhando torto. O cara meteu o sacado, mano. Já tava olhando torto pra nós, fala assim. Ó, os caras, pai. Tá na torcida master, hein? Esse cara ali tá animado, hein? Intervalo de jogo, galera. Torcida ali tá animada, hein, velho? Mano, mano. Muralha tá podre, mano. Ô, Muralha! Oi! Você tá podre, irmão? Porra, mano. O que que você ainda tá comendo, velho? Não, eu já tava assim, velho. Nossa competição, né, pai? Mano, entra no banheiro. Não! Só pra você sentir a poluição. Tá vacita, porra. Tá ruim, não tá, velho? Tá ruim, eu já tava assim, velho. Mano, o cara tá podre, pai. Mano, é sério, velho. Você tá poluindo, mano. Quem que é você primeiro aí? Fala aí, pai. O Ronaldo, o Matheus Giovanelli. Caraca. Tem isso aí? Só encostar. Aquilo ali é comida de graça? É, só comer. Só pedir. Os caras fazem daquele jeitinho, porra. Caraca, velho. Olha a moral, mano. Hamburgão, queijo. Eu tô de dieta, não posso comer, mano. Caraca, mano. Top. E aqui, ó, visão. Como que é aqui? Sócio? Como que é o nome do Camarote aqui? O Camarote Fialzone. O Camarote Fialzone, é a moral, pô. É isso também, é isso. Olha a rapaziada que curte realmente o jogo aí, ó. Mas tá lá no Camarote da Julê, felas. É pra lá, ó. Olha, tem a piscininha moro ali. Os caras aqui, é moral, hein, mano. Tem a Arguire também, velho. Na Arguire. Cara, a parada é VIP do VIP mesmo, mano. Tem açaí também, só que açaí acabou. Os caras detonaram. Queijinho com a tá. Ah, a moral, mano. Caraca, felas. Olha a visão. Tem lá que tem um frangão grelhado, não? Sopa. Sopa não, macarronado. Conteúdo top pra vocês, hein, felas. Quem é corintiano aí. Ó. Salsicha. Tá metendo louco também no Camarote dos caras, hein. Pipoquinha. Pô, devia ter um arroz com frango aqui, velho. Comida ilimitada, pai? Ficou repona. Arroz com frango descola pra nós, não? Arroz com frango? Puta, mano. Os caras já desmontaram. Mas tinha mesmo arroz e frango lá? Tinha, mas não era opção desse camarote. Porra. Tivesse falado ontem. Não, pai. Só queria te testar porque eu tenho aqui. Minha marmita. Só era um teco. Qual a chance de eu sair sem marmita? Tamo aí. O que que é isso aqui? É pão de queijo? O que que é? Caralho, só. Tamo junto. Vai pro YouTube aqui. Pô, uma coquinha zero ilimitada. Quer dizer, então se eu beber tudo isso aqui, vocês vão trazer de novo? Opa, sou de certeza. Caralho, o que que tem lá no cardápio? Hambúrguer? Hambúrguer, pipoca, amendoim, esses lanches variados. Tem amendoim lá, pai, pra nós? Tem. Tem isso aqui? Ou só o japonês? Só esse e o boneco aqui. Ó, o branquinho aqui. Eu vou comer um pouquinho. Posso errar, não posso errar. Tamo junto, satisfação. Os caras aqui gritam no jogo, hein, pô? O molecado é roxa mesmo, velho. Os caras se aquecendo ali, ó. Tira a bexiga da onde? Do bolso? Cara, vem só louco. Torcida organizada mesmo, é lá. É pênalti, galera, é pênalti. Cara, tá tudo tenso aqui, velho. Mano, a torcedora realmente curte a parada, velho. Ó os caras lá no meio, lá. Foto de capa, rapaz. Tá pegando o estádio lá? Chama, Torx Evil. Chama, chama, chama. Só foto de capa, rapaz. Mano, anulou o pênalti, velho. Os corintianos tá tudo como, velho. Tudo brabão mesmo, velho. O cara tá indignado aqui, velho. O cara tá puto, velho. Vamos arrumar uma treta com o Fluminense horrível. O cara é brabo mesmo. O cara vai no sangue, velho. Aí, ó, todo mundo aí comendo besteira, hamburgão, né? Beleza. Pô, é só eu, pai? Mano! Nós tá com o homem, filhos. Olha o leizinho. Quero ver eu errar, velho. Quero ver eu errar, filhos. Cheipado no final do ano. A torcida é fiel mesmo, hein? O jogador tem que valorizar isso aqui, mano. Mesmo o time perdendo, o cara tá com, filhos. Pega a visão, mano. Isso aí é tipo motivação total pro jogador, mano. A torcida leva o jogador, velho. Acabou o jogo, já tem uns 10 minutos o jogador pulando ali, velho. O jogador não, a torcida, velho. Tem que valorizar essa torcida aí, velho. Ó, os caras pulando, velho. Eu vou pegar o restinho aqui, tá ligado? O que é isso aí, pai? Tá levando embora? É. Caraca, tem comida em casa não, pai? Esse cara tá comendo, velho. Tá pulando alta. Já cheguei a vender batabo já, filhos. É, mano. Ninguém. Ah, eu vendia iogurte, mas eu vendia as batabo. Era dessa época que, inclusive, por isso que eu vim a primeira vez no estádio do Parque Antártica, foi pela batabo lá. Não tinha muita moral, mas a gente foi lá. Só vendia, só. Então a batabo toda assinada aí, ó. 2009. Pesado, hein? É tipo um museu aqui, mano. Mas ela tá toda batendo a foto aí, ó. Com quem você quer tirar foto? Com você, né? Não, você falou com o vesgo ali, não é? Não, mas eu não sei se eu posso chegar em você, sei lá. Nossa, você vai se chegar, pai. Curitiba no mato. Caramba, chega aqui. Caramba, ó. Olha os caras bugando. Quer ver, Flávio? Estava bugando, ó. Olha lá. O cara de olhando, cara. É ovo da minha, ovo da minha. Não, dá risada, pai. Os melhores que eu olhando aqui, pai. Chamou, pai? Chamou na cor? Rapaziada, chamou na cor, pai? Toguro, pai. Chama. Rapaziada, né? Toguro. Tá tirando, hein? Bugando, por favor, cara. Fui, cara. Cozinha aqui, buga, pai. Cuidado aí, pai. Cozinha a buga, filho. Fica com a bola de fora. Cheguei aqui em casa, mano. Experiência única, velho. Isso é louco, mano. Ir no estádio. Segunda vez que eu vou no estádio. Comprei a camisa do Corinthians aí que vou sortear pra vocês. Me parece que a Jolie, né? Patrocinadora do Corinthians, me arrumou uma camisa autografada de alguns jogadores. De todos. Eu não sei ao certo. Só sei que eu vou sortear pra vocês. Não sei se eu dou essa pro meu tio, que é o ronitiano, e sorteio aquela. Não sei se eu sorteio as duas. Eu não sou um cara que fica muito ligado em jogo, né? Em Corinthians, em Flamengo, né? Eu ligava muito pela situação brasileira, né? Mas depois que sou o Ronaldo, o Ronaldinho, o rival dessa autoridade, eu parei de assistir. Mas eu gosto de futebol, né? Eu jogava na faculdade, eu jogava no ensino médio, né? Eu era até bom, mano. Futsal. Nunca joquei campo. Era muito mais futsal, né? Mas eu queria agradecer todo mundo que tá junto. Vocês viram aí três vídeos hoje, felas. Um vídeo por dia. Eu queria que vocês realmente, mano, viessem até o meu canal. Não precisassem. Sininho, notificação, putaria de nada a ver isso aí. Se você gosta do meu trabalho, venha até o meu canal. Eu sou seguidor de diversos canais. Eu fico lá atualizando toda hora pro cara. Nem sei quando o cara possa ver vídeo, né? Não sou... Fico fissurado nisso. Mas eu vou toda hora no canal do cara. Então, se você curte o meu trabalho, venha até nós. Fideliza. Até o meu junto. É nóis.